Durante a pandemia a gente notou que tinha espaço para a área de drinks aqui. Durante minhas viagens para o Recife, Pará, eu percebi que no litoral as pessoas tomam bastante drink e eu queria trazer um pouco mais dessa experiência para cá. A gente tem casa de drinks em Boa Vista, só que a gente queria uma experiência mais acessível e uma experiência que as pessoas são mais diferenciadas também em termos de quantidade. Tanto é que a gente inventou a nossa, desenvolveu a Caipirinha Litrão. Durante a pandemia as pessoas ficavam muito reclusas e as casas de drinks também fecharam porque não tinha uma fórmula, não tem como fazer a entrega de drinks no delivery. Então a gente desenvolveu uma maneira muito nossa, com uma fórmula equilibrada para levar essa experiência até a casa das pessoas. Aqui a gente tem as frutas. Para quem não sabe, a cachaça é produto nacional. Ela foi desenvolvida por brasileiros e com isso a gente possibilitou também o surgimento da caipirinha. A caipirinha, a gente tem duas origens, mas a principal que rola por aí é que no interior de Sorocaba ela foi desenvolvida para remédio, para tosse. E anos depois ela foi regulamentada pelo então presidente Lula. A caipirinha tem a receita oficial, ela tem um decreto, uma portaria, onde reza lá que a caipirinha tem 50 ml de cachaça, que é um produto tão característico nosso. E a gente tem diversos fabricantes que desenvolveram vários tipos de cachaça, cachaça amadeirada, cachaça saborizada de fruta. Meu pai mesmo ele fazia infusão de cachaça com caju, cachaça com pera, pêssego, abacaxi. Então a gente tem muita essa cultura aqui no Brasil, de ter disponível aquela velha infusão para as pessoas tomarem uma dose. Na verdade a minha paixão por cachaça se deu em uma viagem em 2018 à cidade de Minas Gerais. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer várias dessas cachaças e degustar também. E aí comecei a ser um apreciador dessa bebida. Daí então eu fiz uma assinatura de uma revista. A Cachaçaria Nacional lançou uma assinatura mensal, em que ela contava um pouco das histórias das cachaças do Brasil, e automaticamente fornecia aos assinantes dois exemplares mensais. Então eu fiz essa assinatura e fui adquirindo, experimentando e conhecendo um pouco da história dessas cachaças produzidas no Brasil. Não só em Minas Gerais, como no Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Então por ser um apreciador e sempre estar divulgando, sempre ganho também de amigos, né, quando viajam por aí, é um presente que é recorrente aqui para mim. Não serve só de enfeite. Lógico que a gente tem algumas que são para colecionadores, algumas que são mais, né, que a gente tem um carinho especial, são para ocasiões especiais. Mas a grande maioria eu utilizo mesmo para receber os amigos, degustar uma boa conversa, uma boa música. Ela é um patrimônio do Brasil, né, com as plantações de cana no Brasil, né, então é uma bebida já histórica, né. Então muita gente aprecia, muita gente é apreciador da bebida quente, né, como a gente fala, da cachaça, do destilado. Essa cachaça dos patrões é uma marca de um amigo, né, sempre também via, às vezes, postagens minhas relacionadas a isso, falava, olha, eu estou com a ideia de montar uma cachaçaria aqui em Roraima. Falei, ah, é uma ótima ideia, já pensei isso um dia. Só que pela atividade, pela questão profissional ainda não tinha andado, mas incentivei, por ser um apreciador, né, e como um amigo do Espírito Santo também, num grupo de WhatsApp, surgiu a ideia de criar essa cachaça dos patrões, né, que está disponível aí para quem quiser conhecer. Ela foi idealizada por Roraimense, ela está sendo trazida para Roraima como uma cachaça também, Roraimense. É importante para colocar Roraima nesse contexto, né. Então, nós precisamos entrar nesse cenário nacional. Futuramente o Estado tem potencial para manter, para criar alambiques aqui, que possam produzir a cachaça e armazenar e engarrafar aqui mesmo no Estado. Mas é uma cachaça que já traz essa identidade Roraimense. É uma cachaça que não perde na sua qualidade para nenhuma de grande potencial a nível de Brasil.